Olá, aluno querido! Tudo bem com você? Eu sou a professora Fabi e é um grande prazer estar com você mais uma vez aqui na nossa sala de leitura. Antes de conhecer a nossa história de hoje, eu farei a minha autodescrição. Eu sou uma mulher negra, tenho a pele clara, cabelos cacheados, olhos castanhos escuros. Hoje estou usando uma blusa branca com listrinhas pretas. Atrás de mim tem uma parede azul, livros e canetas. Agora sim, vamos conhecer a nossa história de hoje. Me diz aí, você sabe o que é cafuné? Cafuné é aquele carinho que a gente faz com as pontas dos dedos na cabeça de quem a gente gosta. Mas cafuné também é o nome do nosso personagem da história de hoje. Vamos conhecer agora? Cafuné. Livro de Marco Eiler. Ilustrações de Juliana Basile. Fundação Educar. Eu conheço muita gente que tem nome diferente. Eteovina, Felisberto, Deolinda, Frankenstein. Tem muito nome engraçado. Tem muito nome esquisito. Generosa, Tranquilino, Ursolina, Saturnino. Na história que vou contar, acredite se quiser, há um garoto de ternura cujo nome é José. Desde bem pequenininho, do tamanho de um botão, o menino era dengoso, tinha um grande coração. Gostava de dar carinho, de toque de proteção, de carícia, de afago, da cabeça até os pés. Com isso veio o apelido, acredite se quiser. Todo mundo o conhecia como o garoto cafuné. Fez amigos pra Dedéu e com eles tinha cuidado. Brincava com todo mundo sem deixar ninguém de lado. Desde que foi à escola, tudo entendia depressa. Gostava da professora com quem conversava a beça. Ela um dia lhe falou, acredite se quiser, que o mundo em que vivemos precisa de cafuné. Cafuné tomou então, não se sabe a razão, gosto em reunir as coisas, gosto em fazer coleção. Primeiro as figurinhas, que logo deixou num canto. Depois os super-heróis, que encostou na escrivaninha, guarda-selos e bonés. Acredite se quiser, o garoto muito esperto coleciona o que vier. Mais um dia, não sei como, não que fosse por querer. Descuidou das coleções, foi seu quarto a perder. Não achava uniforme, nem caderno ou tabuada. Como iria à escola se não encontrava nada? Ficou muito incomodado? Acredite se quiser. Chateado, apoquentado, o menino cafuné. Falou para a professora, sua amiga e confidente, que estava aborrecido com seu jeito bagunçado. Ela, então, mostrou a ele o que eram os cinco S, que podiam começar a deixar tudo diferente. Tudo o que ela lhe contou, acredite se quiser. Deixou o cafuné surpreso, mas também de orelha em pé. Recolheu super-heróis, todos novos, bem guardados. Juntou belas figurinhas, dou tudo ao orfanato. Deu de presente os bonés, de que havia enjoado. Organizou e limpou todo o espaço do seu quarto. Sentiu-se melhor na mesma hora. Acredite se quiser. O menino, já crescido, deixou de fazer banzé. Respirou fundo o ar, que agora estava limpo. Como era bom notar o corpo, todo sorrindo. Doando o que não usava, fez muita gente contente. Organizando suas coisas, deixou o mundo diferente. Ficou, mesmo orgulhoso. Acredite se quiser. Na mudança, aprendera o menino a botar fé. Cafuné queria agora contar para toda a gente. Que com pouco, muito pouco, faz-se um mundo diferente. Aproveitar bem as coisas, organizar ao seu redor. Deixar tudo muito limpo, o planeta agradece. Pensando em si e nos outros, acredite se quiser. O menino leva ao mundo o seu carinho e cafuné. Cuidando sempre de si. Observando a saúde. Mantendo sua disciplina, tudo fica bem melhor. Cafuné já descobriu o que são os 5S. Que é mostrar ao mundo inteiro como é fácil praticar. E você, caro leitor, o que isso lhe parece? Você sabe, por acaso, o que são os 5S? O programa 5S tem origem em cinco palavras japonesas, iniciadas pela letra S. Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu, Shitsuki. No Brasil, adotou-se a palavra senso. O objetivo dos 5S é sensibilizar as pessoas para mudança de atitude, postura, hábitos e práticas na direção de um comportamento melhor durante toda a vida. Primeiro S. Seiri, senso de utilização, separar o que é necessário do que não é. Segundo S. Seiton, senso de organização, cada coisa em seu lugar. Terceiro S. Seiso, senso de limpeza. Mais importante que limpar é não sujar. Quarto S. Seiketsu, senso de saúde. Manter agora para melhorar no futuro. Quinto S. Shitsuki, senso de autodisciplina. Compromisso, dedicação, participação e persistência. Agora que já aprendemos os 5S, que tal colocar em prática as atitudes que ainda não tínhamos em nosso dia a dia sobre a utilização, organização, limpeza e saúde? Com a ajuda do senso de autodisciplina, promova mudanças em sua rotina e crie organizadores que podem virar uma brincadeira legal para fazer com os amigos ou com a família. Você também pode anotar as ações em um mural ou fazer lembretes em papel, mas não deixe de fazê-las acontecer. Seja persistente. Lance desafios às pessoas que você conhece. Peça a elas que, por 30 dias, façam coisas que nunca fizeram antes a respeito de cada S que você aprendeu. Eu adorei a história do Cafuné e gostei ainda mais de conhecer o programa 5S. Eu vou até separar algumas coisas para fazer a minha doação. Mas agora eu quero testar se você aprendeu mesmo o que significa cada S. Então nós vamos fazer uma brincadeira, tudo bem? Vai funcionar assim. Sim, eu vou ler uma situação e vou te dar três opções e você terá que saber a qual S ela pertence. Vamos começar? Ah, eu também vou te dar um tempinho para pensar, não é? Porque eu sou boazinha. Questão 1. Quando guardamos as coisas com cuidado, fica mais fácil achá-las depois. Letra A. Seire. Utilização. B. A resposta correta é letra B. Seire. Questão de número 2. A resposta correta é letra A. Seikitsu, saúde. Número 3. Bons hábitos, como o da leitura, estimulam nossa imaginação e nos fazem pessoas melhores. Letra A. Seire. Utilização. B. Seikitsu, saúde. Letra C. Shitsuki, autodisciplina. A resposta correta é letra C. Shitsuki, autodisciplina. Número 4. Se não usamos mais alguma coisa, talvez não precisemos mais dela. Vamos para a nossa quinta e última questão. Devemos cuidar do mundo à nossa volta. Letra A. Seito, organização. B. Seiso, limpeza. C. Seikitsu, saúde. Na aula de hoje, nós conhecemos a história Cafuné e os 5S. Antes de terminar, eu vou lançar um desafio para você. Vamos ver qual é? Na escola ou em casa com a família, faça uma lista de objetos. Agora, separe aqueles que são úteis para você. Dentre os que não são mais úteis, quais poderiam ser descartados ou doados? Lembre-se, o que não tem serventia para você, pode fazer muito bem a outra pessoa. Mas antes, que tal verificar se o que irá doar está em bom estado? Se você quiser revisitar a história de hoje, acesse a sala de leitura do aplicativo Rio Eduque em Casa. Lá você também encontra outros livros. Um grande beijo e até o nosso próximo encontro. Um grande beijo e até o nosso próximo encontro. Obrigado.